Bom, vamos falar também a respeito dos cabos de energia que são encontrados à venda e que devem ser utilizados na sua instalação. Ainda encontramos no mercado os fios sólidos, que são fios feitos de um único condutor. Esses fios, eles são mais rígidos e são mais difíceis de fazer o trabalhamento no acabamento de um painel, por exemplo. Nos últimos anos, os profissionais têm utilizado muito dos cabos flexíveis, que são cabos formados por vários filamentos. Esse cabo permite maior maleabilidade dos cabos, para você, na hora de passar o seu fio, o seu cabo condutor, por dentro de um eletroduto, ele ser flexível. Você amarra a guia nele e consegue puxar ele e direcionar, e ele é moldado conforme o circuito que você está passando. Então, está muito em desuso os fios sólidos, porém, ainda nós podemos encontrá-los no mercado. A única diferença entre um e o outro é que um é mais rígido e o outro é flexível, como acabamos de apontar. A capacidade de condução de energia elétrica deles são as mesmas. Olá, vamos falar agora com relação ao dimensionamento dos eletrodutos nas instalações elétricas. Como sabemos, quando uma corrente elétrica percorre um condutor, além dela gerar um campo magnético, ela também gera calor, porque está consumindo uma certa potência elétrica. Para isso, a ABNT, através da NBR 5410, determina a taxa de ocupação dos eletrodutos. O que são os eletrodutos? É o caminho por onde iremos passar os fios dentro da nossa instalação elétrica. É o eletroduto que fica embutido no piso, o eletroduto que fica embutido na parede, é o eletroduto que fica no teto, é o eletroduto que fica exposto. A taxa de ocupação desses eletrodutos, segundo a recomendação da norma, não deve ultrapassar 40% do diâmetro nominal desse eletroduto. Ou seja, se pegarmos o tubo que contém uma polegada de diâmetro nominal, não poderíamos ocupar mais que 40% do diâmetro dessa polegada. Isso é definido através de norma e é necessário para que um condutor elétrico não sobrecarregue o outro com a sua temperatura. Um condutor acaba interferindo na temperatura do outro condutor devido ao consumo de energia elétrica que está passando por esse condutor. Por isso, é importante respeitar e consultar a norma NBR 5410 com relação à taxa de ocupação de condutores. Você não pode jamais fazer ocupação de 100% desse eletroduto. Um outro detalhe que podemos colocar é a determinação também do seu quadro de distribuição. Uma vez feito a relação de cargas que você vai utilizar na sua instalação, feito o levantamento e a distribuição dos circuitos elétricos dentro da sua instalação, para que nenhum circuito fique sobrecarregado e ocorra a divisão das cargas em vários circuitos, você, tendo de posse essas informações, consegue determinar a quantidade de disjuntores que serão necessários para a sua instalação. Deve-se levar em consideração, inclusive, o disjuntor geral, que vá desligar todo o seu circuito elétrico. Após ter de posse dessa informação, você consegue dimensionar o quadro de distribuição. Esse quadro deve ter a capacidade para armazenar com folga esses disjuntores e, inclusive, deixar espaço sobressalente para que, caso necessário, você faça uma nova instalação. Lembramos que a casa ou a residência pode, a qualquer momento, ser necessária a instalação de um novo circuito elétrico. Por isso, devemos dimensionar sempre com folga. Bom, vamos falar também a respeito dos materiais utilizados nas instalações elétricas. Você, como um bom eletricista, deverá ter conhecimento técnico e capacidade de especificar para os seus clientes quais os materiais você deverá estar utilizando na sua instalação. Os materiais vão desde os cabos de energia elétrica, que podem ser, como já vimos anteriormente, flexíveis ou cabos de fios rígidos. E também, você deverá determinar as caixas de passagem, quais as medidas dessas caixas, o que os interruptores, se você vai utilizar interruptores simples, interruptores paralelos, se você vai utilizar os disjuntores, obedecendo a norma DIN, que são disjuntores instalados em trilhos, metálicos, ou se você irá utilizar os disjuntores na norma NEMA, que podem ser facilmente instalados dentro do quadro de disjuntores nos suportes que já vêm prontos. Você deverá ser capaz de determinar o tamanho do quadro de distribuição, informar para o seu cliente a quantidade de disjuntores que você vai utilizar e o tamanho do quadro que você vai precisar para fazer a sua instalação elétrica. Deverá ser capaz de avaliar os materiais de segurança que você estará utilizando, como as fitas isolantes. Existem diversos fabricantes de fitas isolantes, porém é necessário que você observe a elasticidade dessa fita, se ela possui uma boa cola e uma boa capacidade de isolamento elétrico. Para as emendas elétricas, recomendamos que seja utilizado no mínimo de 5 a 6 voltas com a fita isolante sobreposta, para garantir que exista um bom isolamento. Para as emendas, é recomendado que se utilize o estanhamento dessas emendas. As emendas feitas diretamente de um fio sobreposto com o outro, devem conter no mínimo de 4 a 6 espiras e essas espiras devem estar espaçadas entre si. Após feita a emenda, é recomendado que se faça o estanhamento, utilizando o estanho e o ferro de solda para isso. Feito isso, você deve proceder com o isolamento, utilizando-se das fitas isolantes. Existe outro tipo de emenda que utilizam os conectores sindais. Essas são as mais recomendadas, pois garantem uma alta resistência mecânica e uma boa condução elétrica. Não recomendamos que se façam emendas com os fios diretamente, mas caso não seja possível você ter os terminais em mãos, podemos realizar desde que obedecidas as regras faladas anteriormente. Depois, posteriormente, estaremos demonstrando na prática como é isso e como que funciona com relação às emendas e especificação de materiais. Lembramos também que não é permitido que exista emenda dentro de eletrodutos. As emendas e derivações devem ser feitas somente nas caixas específicas de passagem, onde você poderá ter acesso para realizar, sempre que necessário, as inspeções com relação ao isolamento dessas emendas.